Qual é a graça, brrr? Ué? Escolha seu bloco... Ah! Hiding Seek é isso! Eu tô confundindo os bagulho, mano. Meu Deus. Volta pro lobby. Ué? O que está acontecendo? As Ideias. E agora se minha live não fechar sozinha de novo. Joga Bad Wars. Deixa eu ver se tem Bad Wars aqui. Nem Sky Wars tem, não vai ter Bad Wars. Survival Games. Vou jogar Survival. Qual é o nome do teu canal, velho? Só? É com dois E? Não. Depois eu te mostro como é que faz. Mas tu já conseguiu se logar, né? A parte mais difícil é se logar, pelo menos pra mim. Oxi. Salve Cris. Vai, cadê os baús, mano? Isso aqui é baú, velho? Nome? Nome do quê? Pra... E colou no YouTube. É isso aí mesmo. Não, mas tô falando. Tu pegou o bagulho no YouTube. Ah, tá. Não. Não. Não, não precisa. Não. Tá, deixa eu ver. Tu botou o bagulho. Aí, tenta iniciar a transmissão. Aí, no Xbox. Começou a transmissão no Xbox? No Mixer? Agora vai no AirCast e vai ter uma opção. Começar tudo. Alguma coisa assim. É. Calma aí que tem um cara aqui. Ele vai querer minha alma. E ele tá muito mais OP que eu. Vou morrer. Tá, agora entra no YouTube. Pelo Chrome. Versão pra computador, sabe? Entrou. Clica na fotinho do teu canal lá em cima no canto. Agora vai em YouTube Studio. Aí, clicou em YouTube Studio. Vai ter uma... Eu não sei, velho. Vai ter uma coisinha de live. Iniciar a transmissão. Alguma coisa assim no cantinho da tela. Bem pequeno. Vê se tu acha. Começou, tá live já? Como é que eu incluo meu bagulho? Ninguém nunca fez live. Mas não é problema esse. Eu não sei como é que faz pra incluir meu áudio. Como é que eu incluo meu áudio? Ai, calma. Tem um cara aqui. Ah, vamos ver. Não acredito. O cara surgiu do nada aqui. Tô no grupo. Tá. Como é que eu faço isso? O grupo está sendo transmitindo. Tu tem que me convidar pra eu botar meu áudio, eu acho. Eu vou saber fazer isso, mano. Eu não sei fazer, caralho. Aí tu vai lá. Daí vai aparecer uma coisa de conexão excelente. Se a conexão estiver excelente. Daí vai aparecer lá em cima. Iniciar transmissão. Aí tu vai estar ao vivo. Lá no canto. Não deixa a tela tão puxada, velho. Tanto com zoom, senão tu não vai ver. Não deixa a tela com tanto zoom, senão tu não vai ver lá no canto. Iniciar transmissão. Ah, isso também não dá comigo às vezes. Google eu tenho que começar tudo de novo. Última renderização. Eita! Boa! Tem um cara ao Pzão aqui, mano. Vem, corre! Meu Deus! Pô, que daora o somzinho que faz quando dá certo o cara. Pô, o cara nem tá alagado, né mano? Tá, puxa. Ai, vou morrer muito pra esse cara, brrr. Mano, o cara tá correndo porque eu tenho arco, velho. Meu Deus! Ué! O cara sumiu, mano. Esse cara tá de hack, velho. O cara sumiu. Joga... 3 Fury Wars. O que que é 3 Fury Wars? É, eu acho que sim. Tu já foi no ArcCast fazer o bagulho aí? Nossa, esse cara nem tá de hack, né mano? O cara me acerta todos os hits pulando. Ai, corre! Tu clicou em iniciar tudo no ArcCast? A chave não. É sempre a mesma. Desde a primeira vez que eu fiz eu não precisei botar outra chave de bagulho de transmissão. Ué, a minha nunca mudou. O que que é isso, velho? Eu vou botar um mapa. Ué, que que é isso, mano? Ah, isso aqui é tipo o Bad Wars, velho. Caralho, velocidade do treco. Esse software aí é o ArcCast, mano. Esse software aí é o ArcCast, mano. Entra no teu canal pra tu ver. Ah, agora apareceu. O Shell dele está online. Está ao vivo, Azide. Oh my God, bro. Ah, velho. Demora muito pra vir ouro. Vou pegar diamante logo. Nem sei jogar esse minigame aqui. Crenho que o cara protejou com... Olha, mano. Nossa, velho. O bloco soa... Ah, vou parar de jogar, mano, esse jogo, velho. Eu fecho tudo sempre, só fico no YouTube, mano. Aí quando eu quero fechar, eu entro e fecho tudo depois. Mano, que jogo podre, velho. O bloco sumiu só pra morrer, mano. Que lixo, velho. Que grande lixo, mano. Tá, porra, aí o Echo, velho. Escuta todo teu jogo, mano. Calma. Vamos jogar esse bagulho que eu tô, então. Tesouro Wars. Bora, bora. Deixa eu dar barra a Rubik. Tem quatro. Ah, é minha também, mano. É raro quando entra seis, nego, na minha live. Ah, é verdade. É... Armário. Amigos. É party. Aham. Não sei. Como assim mega, velho. Como assim mega, velho. Eu tenho 30 mega, velho. Ou 25, não sei. 70, cara, hein. Não sei. Sabia, não. Ah, não sei. Ah, não sei jogar isso aqui, mano. Pô, ainda não troquei minha skin. Ah, tem que ter dois bagulhos de ouro, né? Senão é poder. Tcholami, tcholami, tcholami down. Tcholami down. Tcholami down. Não, sai. É... Eita, os caras vindo aqui, doido. Eles vão quebrar o bagulho já. Eles estão aqui já, mano. Juro pra tu. Não. Cuida, vou comprar bloco. Cuida, vou comprar bloco. Quebrou, quebrou. Filha da puta. Come a bunda dele. Eu vou comprar bloco e vou destruir ele desse square aí. Nossa, velho. Eu vou matar esses caras, mano. Vem comigo, vem comigo. Compra uma espada e vamos. Não quero saber esses caras, velho. Ó, eles estão peladinhos, estão sem nada, mano. Vem, vem, vem. Tá comigo, tá comigo? Me matei, eu sou um bosta. Eu clico... Eu clico as teclas errado, velho. Mano, você deveria jogar Minecraft Java Edition. Ah, eu não tenho PC? Ué, eu morri? Ah, é verdade, né? Nós estamos sem cama. Meu Deus, velho. A gente é muito anub, mano. Fox, parei. Ah, olha esse cara. Que triste. Ah, mas eu tenho uma crush já. É alguma coisa. E aquela moreninha lá? Por que perdeu ela? Mas ela falou que gosta de tudo, mano. Ah, tá bom. Porra, mano. Esses caras não gostam de respirar, né? Ah, vai tomar no... Ô, que escara chato, mano. Nossa, velho. A gente vai fazer a mesma coisa. Eu não quero nem saber, mano. Olha, ele roubando nosso ouro ainda, velho. Ah, meu Deus, velho. Que jogo podre. Mano, meu Deus, que lixo, velho. Esse minigame, mano. Calma aí. Eu vou pedir se aquela guria gosta de tu ainda. Cadê, 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 cadê? Aqui. Aí, agora é só esperar ela vinte e duas horas pra responder, né? Porque... Menina... Demora pra responder. Vai, pega os bagulho pra comprar bloco. Aí eu pego atrás, compro a espada e tu fica distraindo eles enquanto tu tá ruxando pra lá. Quanto é uma espada, velho? Nem sei. Vai, 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 vai. Mas tu tem que esperar comprar uma espada. Quanto é uma espada, velho? Cinco, velho. Nossa. Comprei, calma. Vou comprar uma espada. Demora! Constrói, constrói. Eu tô com uma espada e tu distrai eles e quebra o bagulho. Ih, os dois tem espada, eu acho, hein, mano. Carai, mano. Não tem espada, cuidado. Ah, mano, o cara me matou, velho. Eu não acredito nisso. Morremos de novo, mano. Não acredito. Pô, a gente não botou bagulho, né? Corre, corre, corre. Eu vou destruir a deles, foda-se. Não tô nem vendo, mano. Ué! Ah, tu me puxou e ia destruir o bagulho deles. Ô, mano, vamos sair disso aqui. Isso aqui é muito chato, velho. A gente não sabe jogar, mano. E também só tem um bagulho de ouro, mano. Como é que vai jogar com um bagulho de ouro? Aqui atrás, as ideias. Vamos o quê? Isso aqui é muito bosta. Vamos, vamos ir naquele lá que tem que decorar a construção e construir ela. Vai, comprei a espada. Compre os blocos. Calma, vou pegar bagulho. Vai, quantos blocos pra comprar bagulho? Cinco? Tô com os blocos. Calma, deixa eu proteger isso aqui antes que nós morra. Vai, vai. Vamos ir pra ilha deles. Eu não morro. Eu deixei um buraco no bagulho. Não quebra a lã, velho. Que demora. Vai, mata, 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 mata. Ó o panda, ó o panda. Não deixa ele correr, não. Pegue o panda, pegue o panda. Quase me matei. Ô, Lux, deixa eles. Eles vão morrer, velho. Volta, volta, eles vão morrer. Deixa eles. Eles não vão mais voltar pra ilha deles, velho. Vou pegar ouro. Tá. Comprar uma espada. Tem cara aqui, velho. Tem cara aqui, tem cara aqui. Um se matou, um se matou. Vem, 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 vem. Um se matou, um se matou. Vem rápido. Vem rápido. Os caras vão matar nós. Vem, vem, vem. Um se matou, um se matou. Ruxa, ruxa, ruxa. Um se matou, um se matou, um se matou. Ah, ilha deles tá longe. Ah, não, tá aqui, ó. Vem, ruxa, ruxa. Sem pensar, sem pensar. Os dois já pegaram a espada? Que isso? A vaca veio, a vaca veio. Ela tá com a espada de ferro. Cuidado. Boa, boa, boa. Ih, o diamante caiu. Eu não acredito, velho. Tá com quanto Dima? Eu tenho um Dima amante. Pô, já não comprei armadura, mano. Que jogo fuleiro. 32 ouro, velho. Não acredito, mano. Vou pegar a Dima. Nossa, eles tão ruxando. O bagulho é louco. Ah, eles tão subindo o luxo. Tão pegando o Rai, velho. Ruxei, ruxei, ruxei. Ah, já fui. Morri. Eu vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar. Cadê tu, velho? Não, olha a minha vida. Mata, 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 mata. Não, vaca filha da... Mata a vaca, eu dei um hit nela, eu dei um hit nela. Matou. Mata, mata, mata. Calma, vou comprar uma espada. Merda. Não sei clicar os bagulho. Matou os dois? Boa. Tcholami, tcholami, tcholamidão. Opa, nosso bagulho de ouro. Eu tô no meio, vou pegar a diamante. Opa, nosso pano, nosso bagulho. Ah, foda-se, vou pegar. Esmeralda serve pra quê, mano? Mano, tem ninguém no meio, velho. Tô pegando tudo, mano. Calma, eu vou esperar mais 5 segundos, aí eu vou pegar 20 esmeralda, eu acho. Não sei. Não, vou pegar 15. 14, quer dizer. Tu tá com quantos Gima? Upa, nosso bagulho de ouro. Cadê tu, mano? Que lê a nossa? Ah, aqui, azul. Isso, trava, Mine. Tô com 14 esmeralda. O que que eu faço com a esmeralda, velho? O que que eu faço com a esmeralda, bro? Carma. Luxo, vem cá, eu tenho um presente pra tu. Aqui atrás, pega, pega rápido. Ué! Nossa, velho, se a espada de Gima tivesse bugado ia ficar muito pistola, velho. Mano, tem várias espadas no baú porque não me falou, velho. Tu já upou esse bagulho aqui, hein? Com o diamante? Pô, desce. Vou pegar a Gima aqui. Por que ninguém tá achando em nós aí? O concreto da sua equipe foi melhorado. Calma, pra cá tem mais Gima. Vou pegar... Não, não vou pegar a esmeralda, vou levar os Gima. Deixa eu ocupar essa... Tem Gima, Luxo? Tô com 9. Dá aí pra melhorar o bagulho. Oxe, velho, quantos Gima precisa, mano? Que viagem. Guardei os Gima aqui, vou pegar... Deixa eu comprar bloco. Vou pegar a esmeralda no meio. Tá... Eu comprei Endstone, eu comprei Endstone. É o melhor bloco que tem. Quebra tudo, quebra tudo em volta. Vou botar Endstone. Endstone, velho. Mano, pega aqui, vai melhorando isso aí, vai melhorando. Eu vou pegar a esmeralda no meio. Por que tem aqui a picareta, mano? Por que tem aqui a picareta, mano? Pega aqui, meu picareta. Deixa eu ver o que que eu ia fazer a bloco. Vou lá no meio pegar o bagulho. Depois de pegar... Não, diamante eu deixo pra depois. Mano, você vai me matar com essa espada, velho. Vou ficar triste. Eita, doido! Tem um ful bagulho aqui. Fudeu, tô correndo. Tem. Não! Será que eu peito ele? Ah, eu tô sem armadura, velho. Eu não comprei armadura. Eu não sei onde é que é minha casa. Fudeu. Tô voltando pra casa. Ele tá atrás de mim? Mano, a minha vida é muito fodida, velho. Eu só falo isso. Minha vida é uma bosta, mano. O cara me deu um hit só e eu morri, velho. E eu perdi tudo que eu tinha. Ah, mano. Meu Deus, a minha vida é uma merda. Que pariu, mano. Filha da puta, mano. Filha da puta esse cara. Não, peguei uma esmeralda. Só foda-se. Eu perdi minha espada, velho. Não acredito. Pelo amor de Deus, velho. Deixa eu ver. Espada de jima não é muito caro, velho. Aqui, ó. Ah, 5 esmeralda é uma espada de jima, mano. Barateza. Filho de bloco. Tô louco. Vamos pra bloco. Deixa eu ver, calma aí. Ah, peguei um machado. Não acredito. Vou pegar a dima aqui do lado. 13 dima. Agora vai dar pra ocupar, mano. Tu matou aquele cara que me matou? Não, né? Tá, vou upar nosso bagulho de ouro. Tô com muito dima. Tô com 30 dima aqui. Ah, ainda não dá pra ocupar, mano. Você não pode pagar por este upgrade. Que isso, mano. Tem que ter quantos dima, velho, pra upar isso aí. Ah, poxa, mano. Ah, eu vou... Calma aí. Não tem maçã dourada nesse... Nesse... Nesse aqui, né? Nem comida tem aqui, velho. Meu Deus. Ah, não tem maçã sim, calma aí. Especial. Uma golden apple, você precisa de 5... Nossa. Deixa eu ver se for dima aí de boa. Ai, esmeralda. Puta vida, mano. Vou pegar a dima. Nossa, fica de noite. Que droga. Não. Ah, mano. Desisto de upar esse bagulho com dima aí. Tô com 34 dima, mano. Não, upa, velho. Vou gastar os dima. Eu nem sabia. Nossa, os blocos é tudo lixo, velho. Pô, madeira. É bom botar, mano, né, mano? Quem é que leva machado, velho? Só eu comprei o machado sem querer. Armadura. Vou comprar uma armadura de iron não sei o quê. Mano, eu tô com uma armadura de ferro, velho. Por que eu comprei isso, mano? Eu vou botar no baú. Mas tu tem já, velho. Mano, eu tenho armadura de ferro, velho. What, mano? Desde quando eu tenho isso, velho? Eu posso comprar arco? Não vou comprar, não. Não sei, velho. Deve ser 30 e... Sério? Tenho dois dima aqui. Pô, a gente tinha que ruxar nos caras, né, velho? Eu tenho tudo aqui, eu tenho tudo, eu tenho tudo. Tá bem protegido esse bagulho aqui? Vou atacar só um bagulho desse aqui agora. Só pra encher a linguiça. Tá, vou comprar mais bloco, daí bora ruxar, velho. Tem alguém. Porra, não. Tu tá com a armadura de dima. Oxe, tem um cara fudima! Como é que tem um cara fudima na nossa ilha, mano? Na nossa ilha, velho. Apareceu um cara fudima aqui, mano. Tem espada aqui, pega aqui. Olha, ele vai ficar nos matando. Se ele deixar pegar a espada, velho. Sério? Ah, poxa, velho. Ué, eu tô full ferro! Eu caí? Não perdi nada, velho. Não, a espada eu perdi. Oxe, por quê? Como é tua? E por que eu peguei no baú, então? Por que tu botou uma espada de diamante no baú, velho? Enquanto é uma espada de dima, é muito caro. Ah, tu é desses então, né? Você precisa de cinco... Nossa, cinco esmeradas. Tá, peguei essa espada no baú. Uma parte de botar aí então, mano. Perdeu, 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 perdeu. Vai, eu vou pegar mais de pedra e vamo logo então. Tá com o bloco nessa porra, mano. Pra eu ver alguém destruir. Mano, que demorado, velho. A gente tá fazendo tudo isso pra ganhar merda de uma partidinha, velho. Então, tá com o bloco. Eu vou pegar mais de uma partidinha. Eu vou pegar mais de uma partidinha. Eu vou pegar mais de um bloco. Esses diamantes é pra quê? Ah, eu gastei cinco só. Matando uma rica. Comprei uma espada de ferro, meu. Dá o que? Ah, os dima? Ah, é. Bora, 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 bora. Ah, deixa eu guardar esse um pack de bagulho aí. Ah, vou levar esse um pack de ouro, foda-se. Meu Deus. Nossa, tem um bagulho de precipício aqui. Quê? Tinha um cara escondido, eu não acredito. Um cara tava, cadê tu? Cadê tu, mano? Tu vai me abandonar? É sério isso? Tinha um cara escondido, eu acho, véi. Ah, todos foram destruídos. Todos, todos, porque acabou o tempo, entendeu? Meu Deus, agora fodeu. Agora a gente vai ter que se equipar, mano. Vem comigo no meio pra ver se eu pego esmeralda. Mano, já pensou eu me mato aqui na ponte, véi? Eu sou muito disso. Vou pegar esmeralda, véi. Eu quero fazer uma espada de mamante. Vem comigo, vem comigo. Nenhuma dupla vai tá mais forte que nós, véi. Ah, tem um Fujima lá, da hora. Como é que tem um Fujima, mano? Tem que pegar uma espada de Jima pra mim. Ué, tá spawnando infinitamente esmeralda, véi. Impressão. Tá spawnando infinitamente esmeralda, mano. Mano, tem um Fujima no meio. Corre pra ilha, corre pra ilha. Corre pra qualquer ilha, na real. Tô indo pra ilha do azul. Cadê tu, cadê tu? Mano, tem um azul aqui, véi. Onde eu tô correndo. Meu Deus. Cadê tu, bro? Cadê tu, mano? Mano, cadê nossa ilha? Tu foi pra nossa ilha? Calma, eu vou pra nossa ilha e vou tentar pegar uns bagulho. Ó isso, trava a Minecraft, porra. Você não viu nada. Ah, no way, bro. Ele vai tomar o combo, bro. Que isso, ele é um super pro player. Que isso, véi? Sai, ele tem bagulho infinito. Mano, tu tem noção que a gente ficou meia hora se equipando pra morrer assim? Sai, sai. Eu não quero mais jogar isso. É qual o servidor? Ai, oh my god. Deixa eu ver a live desse doido. Sheldr. Oh my god. Ô, vem pra minha live, man. Por que? Acabei de me inscrever no teu canal. Meu Deus, a tela do maluco nem é esticada, né, mano? É. Tô carregando ainda. Ué, como é que tem quatro... Ih, doido. Tu não entrou com conta. É o que eu tô pensando, né? Tu não entrou com conta feia aqui. Mano, o MyFileExplorer não abre mais. Ué. Eu não sei. Ei. Eu também dei um like, só. Vai, me convida pra power. Tá puto que power eu. Ah, véi. Esse momento... Se o Order Mineplex é véio ainda, tem que digitar. É barra, sept? Barra. Barra. Ah. Barra. Barra. Ass... Opa. Ass... Sept. Sheldr. Oh. Ué. Coiseou ou não? What the... Eu não. É com dois C, né? Um. Barra... Parte... Ass... 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 Sept. Sheldr. Meu Deus. Barra... Pari. Barra... Pari. Ass... Sept. Sheldr. Puta que pariu, mano. Você não tem convite para grupo em que Sheldr está. Juntar-se ao grupo. Me juntei ao grupo. Deu. Tava na minha bike e no meu pé... Uma pessoa... Mano, como é que eu tenho nove likes e uma pessoa assistindo minha live? What the... Bora, dude! Como é que eu faço? Aham. E agora? Onde é que está essa opção? Tu tem que me convidar, mano. Ah, eu te convidei. Tu tem que me convidar. Tu tem que me convidar, velho. Meu Deus. Opções. Ativar. Meu Deus, velho. Tu tem que me convidar. Eu não vou cismar com tu. Deixa eu ver. O grupo está sendo transmitido. Não tem nada aqui, velho. Pra mim. Não tem. Meu pai. Jesus. Não tem essa opção pra mim, mano. Não sei. Começa aí o bagulho. O bagulho. Ah. Eu vou saber fazer isso, mano? Ah, é verdade. Tava na minha bike e no meu pezinho. Um tênis da Nike. Um tênis da Nike. Um tênis da Nike. Bota teu áudio aí, mano. Minha live, mano. Na minha live? Deixa eu ver. Fica falando. Bota teu áudio aí, mano. Deixa eu ver se foi. Minha live, mano. Não tá sentado de novo. Ah, não sei se tá sentado não. Fodei-se. Blá, flamê, rô, rô, rô. E blá. Ó, mamãe da roça. Eita, eu tô no lobby, velho. Mano, eu tô bugado. Eu tô bugado, mano? Ah, mano. Vai tomar no cu. Daí barra a Ruby aqui. Foda-se. Bugado, velho. Não, não. Bota, bota de novo. Vamos ver se vai. Não, mas bota logo. Bota logo pra ver. Foi só bug, pô. Voltou o quê? Por quê? Tá entrando na Cubicraft, então. Mano, a gente tinha que jogar Survival, mano. Meu Deus, cara. O problema de abrir a Nath é que no próximo dia ela vai tá fechada de novo, mano. Eu também já tinha aberto, mas ela fecha. Nem carregou o meu ainda. Eu também já tinha aberto, mas ela fecha. O que? Ah Top demais, top demais, top, top demais Top demais, top demais Que isso, dude? Cadê? Friends, parties, não tem nada aqui, man Ô, man Não tem nada aqui, man Aceitar o que? Eu não mandei nada Ah, man Aceitei Oxe, meu celular tá quente já Deve ser porque tá carregando há uma hora já Foda-se Que bagulho é esse? Sky Wars, é? Ah, não, entrou no lobby Entrada no que? Oxe Man, já é que tu foi, véi Óbvio que já, véi Da onde, Battle Royale? Ah, uai Cadê tu? Ah, vi Peguei muita coisa, véi Tentar uma calcinha reserva aqui Ah Moleque, leque, 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 leque Mano, que jogo lixo Olha isso, bugou Aí, desbugou Eu tô com uma calcinha E um capacetinha Cadê tu, brr? Eu tô no meio Vai pro meio Tô no meio já Vou matar geral, tá ligado? Fou com as ideias, bro Ah, é tu, é tu, é tu Para, para, sai Ah Tem um cara aqui Vem então, vem então, Minecraft Vem então, vem então, vem então Vem então, vem então Se tu não quiser me matar Eu dou um obrigado Pega aí, tu tá muito mendigo, véi Caramba, eles vão tomar banho do servidor Ó, tem dois caras se matando Me segue, vem rápido, rápido Nossa, esses caras estão com uma armadura muito OP, bro Nossa, é uma menininha É Tu pode fazer tá crush de volta Doido aqui, ó Ih, surprise, motherfucker Não, só eu quero pegar ela Seu piado Ó, tem outra menininha ali, ó Vai na outra que eu vou nessa Sai daqui Tudo mel Ô, que isso? Tem um Fudima atrás de mim Me salva Ele tá atrás de mim ainda? Mano, o cara me acerta a hit em tudo que é canto, véi Incrível Mano O Lux não me salva Cadê tu, véi? Não, eu tô vivo Morri agora Mano, o Lux me abandona, véi Tu me abandona, mano Então Fudima atrás de mim, véi O Lux me larga pras cobras, mano Cadê tu, man? Tava na minha bique E no meu pezinho Um tenis da Nick Tava na minha bique Tava na minha bique E no meu pezinho Calma aí, já volto Vou dar um oi pra minha família Faz três anos que eu não vejo ela Próximo cheio Sniper Tava na minha bique Tava na minha bique Certo Tava na minha bique Tava na minha bique Morreu? Morreu? Nossa, velho. Não é pra morrer, não morre. Morreu. 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 Não, não te acho. Que isso? Eu tô dentro de um nugget, velho. Cadê tu, brrrr? É um fudima atrás de tu? Mano, tem um fudima aqui, brrrr. Que isso, velho? Nem vi o luxo aí, mano. Caralho, tu levou um combo, mano. Bota um Scalors. Tava na minha bike e no meu pezinho. O pênis da Nike. Que isso, brrrr? É podre, é podre. Tem que pagar pra jogar nele. Óbvio que sim, velho. Ah, lembrei. Que eu sou um lixo. Ui, me matei. Eu nunca sei o que que eu tenho que fazer, velho. Gó. O que que é gó? O que que significa gó? Ó. Ah, tem que achar o botão. Pô, mano. Os caras ficam batendo que num mongoloide. Como é que tu vai achar o botão, mano? Tá, o que que é isso? Só sobreviver? Mano, eu tô parado. Eu não tô... Ui. Que easy, brrrr. Ui. Morri. Ah, tu também morreu que otário, velho. Ué, que que é isso? Sobreviver? Acendi uma só. Ué, que que é isso? Que barulho é esse? Aqui tem NT. Eu não tô vendo nada, mano. Eu tô em primeiro, ué. Que isso? Que que eu tenho que fazer? Ah, fazer um golden. Tem que quebrar os bagulho e fazer... Ué. Ah, só botar isso aqui? Ué. Por que a mão não se criou? Mano, eu não sei fazer essas bosta, velho. PVP? Ah, mano. Os cara nem tava com a espada e eu já vim morrendo, velho. Juro, juro. Eu nem tinha uma espada direito e os cara já vieram me matando, mano. Ah, roubei uma kill, chupa. Vamo nele, vamo nele, vamo nele. Não me mata, não me mata. Tô em quarto, tô em quarto. Que que é isso? Que que é isso, velho? Por que o cara tem bloco, mano? Por que os cara tem bloco? Ah, tá de sacanagem. Tem que pegar... Ó, só agora veio o bloco. Vê, é muito justo, né? Esse jogo. Morri. Filha da puta, me derrubou. Vou te derrubar também, seu bosta. Vou te derrubar também, seu bosta. Muito azar, velho. Morreu. Ó, o cara ficou parado o jogo inteiro e tá vivo ali, ó. O verde, mano. Mano. Mano, que esse cara é cagado, velho. Meu Deus. Ah, sim. Tá, o que que tem que fazer? Pegar item? Meu Minecraft bugou. Não tô vendo nada, velho. Tá, eu tô... Mas eu não tenho nada, mano. Ninguém passou a batata pra mim, velho. Ninguém passou a batata pra mim, mano. Mano, minha hotbar sumiu, cara. Mano, minha hotbar sumiu. Morri. Eu tô apertando F1. É o jogo, mano, que tá bugado, velho. Eu vou ter quitado Mine. Não. É bug, velho. Não clica, filho. Ó, meu hotbar sumiu, mano. Que podre, velho. Bicho demais. Eita, doido! Derrubar os carochos. Derrubar os carochos. Ah, não morreu. Que viado. Eu sou o rei, putz. Que viagem é essa, velho. Ah, tem que descer. Não, vai me derrubar, seu viado. Cheguei a chupar. Agora, vou matar os arrombados que estão aqui embaixo comigo. Você tá em quarto, velho. Que isso? Ai, morri! É muita TNT. Fudeu. Morri. Shit, brrr. O que é isso, velho? Calma, socorre, socorre, socorre. Sai, luxo, seu viado! Pega a skill, pega a skill. Ali, 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 ó. Nem vi minha posição. Meu Minecraft. Qual é que é a sua Gamer... Gamer Tag? Oh, eu tô atolando o chat. Não vale me matar. Sai, luxo, seu viado. Eu não vou fazer nada. Eu só vou ficar correndo. TNT, rap, brrrr. TNT, rap, brrrr. Que isso? Ninguém nunca vai morrer. Morrer. Tô parado aqui de boa. Tá todo mundo correndo. Eu vou ficar parado, mano. Que isso? É infinito esse minigame aqui? Ah, é tu? Calma. O cara é uma burra ali. Derrubei ele. O que, mano? Ele tá atirando em tu, mano. Ô, tu tá olhando pra mim? Meio estranho, hein? Tô te estranhando. Tá querendo me matar, eu acho. Ô, tiazinha, matei. Ah, não matei, não. Sai de perto, doido. Ah, vou ficar parado. Vocês ficam correndo que nem uns desesperados, mano. Só ficar parado, velho. Ó, cara lá. Ó, o Lesko. Que isso? Coelhos de... Steve, mano. Tem um monte de Steve caindo do céu. Sério? Nossa, estou muito orgulhoso, ó. Ô, minha hotbar não aparece, velho. Vou quitar e voltar. A gente entra de novo nesse bagulho aí. Deixa eu quitar e entrar. Minha hotbar, bugul. O que é isso? Ai, ai. Tô sem atividade pra fazer por enquanto. Ainda bem. Só dia 13. Eu tenho que fazer... Tem que fazer uma maquete. Meu Deus. É o quê? Ah, Maniplex. É sim, velho. Ah, é verdade. Ó, não deixa eu sair. Deixa eu sair. Não deixa eu sair do servidor. Ah, saiu. Meu Deus, cara. Que isso, dude? Mano, Minecraft bugou, velho. Fuck, bitch. Pô, não deu uma hora de live ainda, bro. Como assim? Tava na minha bike e no meu pezinho um tenis da Nike, um tenis da Nike, um tenis da Nike, um tenis da Nike, um tenis da Nike. Não foi possível se conectar ao mundo. Oh, meu Deus, mano. Mano, eu não consigo entrar, velho. No servidor. Eu não consigo entrar. Eu não consigo entrar nesse servidor, filha da puta. Mano, deixa eu reiniciar meu mine rapidão. Vou dar uma bunda sentada no meu quarto e ser feliz. Ah. E poder me orgulhar. De ter a confiança que eu não sou viado. Que isso, tu canta funk, mano? Vou falar pro teu pastor. Sabia que meu teclado gamer é triplo clique, né? Sério, pô. Ó, eu vou clicar só pra tu ver aí. Escuda. Escutou? E ó, aqui eu só cliquei duas vezes aí. Crack. Ah, vai se foder. Eu não consigo entrar? Não vai dar, mano. A gente tem Nike dupla. Compre um realme, mano. Compre um realme. Aí dá pra jogar. Óbvio que dá, mano. Porque eu tava querendo jogar com o amigo meu. Ele convidava pro mundo dele e não entrava. Aí ele foi lá, criou um realme. Eu consegui entrar. Ó, teu realme tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar. Calma aí, fica parado. Rafinha Gamer, né? Dedê no forte. Nem tô no forte agora, mano. Ticaracatica, 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 ticaracatica. Ó, a tua crush respondeu. Que que eu pergunto pra ela? Tá crush, mano. Como é que é teu nome? Ah, Sheldr. Mano, eu não consigo... Ah, tá. Teu mundo. Não consegui entrar na teu mundo, velho. Não consegui entrar na teu mundo. Deixa eu ver se eu consigo entrar no... Ah, não foi possível se conectar ao mundo. O que é isso, velho? Tá, a crush não me responde, mano. Agora ela vai responder. É, G linda. Nada. Ó, eu consegui entrar no mundo do Dark Wolf, mano. Ele tem realme. Se ele tem realme, tu também consegue entrar. Deixa eu convidar ele pro grupo. Ele cria um survival pra nós. No Insta, mano. Tô mandando. O Dark Wolf, tu tem realme, né? O Dark... O Dark Wolf. Tu tem... tu tem realme, né? Por isso que dá pra entrar no mundo doido. Bora jogar survival nós três. Vamos jogar survival nós três. Olhar o quê? Olhar o quê, mano? Olhar o quê? Tem nada aqui, mano? Não. Ah, sim. O que é isso, doido? O que é isso, doido? O que é isso, doido? Nem é o Herobrine, é o Enderman, mano. É o Enderman, mano. É o Enderman, mano. Não dá pra esse novo inkman lá. Survival! 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 Aarme de Öz moça! Survival! O Lush O Lush Tua namorada tá braba Ela não me respondeu O bota survival Dark Wolf pra nós jogar nós três Criar um mundo Botar o que? Mod do que? Bota então Sabia não doido E aí E aí Ah não sei Que tua ex Mano É tua crush Mano É tua ex Ah tá Se fosse tua ex Aí ia ter complicado aqui A situação Ela pediu Ele falou que tava triste Eu falei sim Mas eu falei ó Eu falei ó Alguma pessoa Alguma pessoa tá meio triste Daí ela falou Quem? Daí eu falei tu Daí ela pediu Ele te falou que tava triste? Daí eu falei sim Daí ela Entendi Eu vou pedir Você sabe porquê? Convida 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 É que assim ó Luxo Tu tem que escolher Ou tu quer ter uma namorada Ou tu joga Minecraft Os dois não rola Ah então tu vai ter que pedir Pra ela jogar Minecraft Beleza Calma Ela não respondeu Minha primeira pergunta aqui Por quê? O que que tu fez pra ela né? Tu fez com o doce pra ela Du Convida Convida Faz ideia Beleza Beleza Mano Eu estou apaixonado Ô Luxo Eu já te falei Que eu gastei Todo meu dinheiro Num Jordan Num Jordan Ah tá bom Mentira Eu comprei Uma réplica Por cem reais Tu acha que eu sou rico É O Jordan É mil Quanto eu acho O do Travis Scott É mil e duzentos Ou dois mil Não me lembro Ou sete mil Não sei Mano Se eu fosse rico Eu comprava Tudo os tênis Tudo Tudo Mano Da parte da vestimenta O tênis é o mais importante É sim Não adianta tu ir com blazer E de chinelo Tá ligado Aí se tu vai Aí se tu vai Que nem um mendigo Com o Jordan Mano Aí né Porra Beleza Mano Escutou Luxo Ou dark Não sei Na tua né Na minha Tem mais 150 É online Salve Aí eu vou Entrar Meu Deus Eu vou jogar Survival Com os meus amigos Eu não acredito Mas não pediu Pra eu baixar Nada Não Ih Não foi possível Se conectar Ao mundo Não acredito Tava na minha Baque E no meu pezinho Tinha Um O meu nem Pede Pra baixar Véi O meu não Entra Véi Esteve Eu não consigo Entrar Não consigo Entrar Não consigo Entrar O meu não Baixa Não vale Vou reiniciar Meu mind Eles sobrevivem Na mata Amazônica De bananeira Mano O meu não Entra Eu tô Muito triste Pimpim O meu O que está acontecendo O que está acontecendo Usa criativo Não Doido Isso é coisa De Felipe Neto Ah não Não Entra Ele botou Criativo Quita 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 Criativo Véi Aí Agora Vem a opção De baixar Caralho Um tênis Aqui Por 3 mil Mano O que é isso Mano O que é isso Mano Olha o que a guria Botou nos stories Dela Eu vou mandar Um bagulho Calma Olha o No whats O que a menina Botou no status Do insta Dela Véi WTF Que doido Que é isso Apareceu um monte De bicho Aqui O que é Tá Tua criou chamada Desumilde Ela ainda não me respondeu Caralho Tem um tigre Tem um trig Aqui Vou matar Esse tigre Ué O bicho Não me mata Uh Oh Foi mal Foi mal Oi Pode trazer Umas cueca Virada Pra mim Esse mundo aqui Ele usou criativo Pra fazer Véi É não Mas traz um prato Sai pitoco Ô Cês tão usando criativo Eu vou quitar Mano Ué Como é que tu tá Aqui no Herobrimi Ô Cadê Tu Que isso Doido Vou mamar Nas tetas dela Doido Que isso É um boi Mata esse boi Ah Ele tem vaca infinita Mano Tem vaca infinita As ideias Ó Esse minério Aqui Doido Dá pra pegar Na mão Ori Xalum Ori Ué Matei uma planta Aqui Peguei uma Um bagulho roxo As ideias Eu achei um pintinho Amarelinho Deixa ver se eu matei ele Mano Tem um largato O lagarto Vai comer meu pinto Mano Tô pegando Um monte de minério Raro aqui Ó Uma galinha azul As ideias Criativo 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 Peguei madeira Peguei Oh Eu tenho minério infinito Oh Eu tenho rubo infinito Véi Meu Deus Olha aqui Luxo Olha aqui Ah tu também Tem rubo infinito Vou fazer armadura De rubi Véi Que que tu sabe Luxo Um zumbi menstruado Vem me ajudar A matar ele Ah Pra que eu vou usar rubi Se não dá pra usar Mano Que isso aqui Doido Só leio Só leio o bicho Aqui Ó Uma Uma vaca Com Que isso Doido Mata eles Então Uma vaca Assassina Oh Não tenho comida Ninguém me salva Ah Tem um creeper Morri Pra um creeper Criativo Criativo Por favor E tem de dima E tem de dima Da cá Tu levou minhas carnes embora, véi Ué Ô, sai daqui, viado O tigre O trigg Pode me matar, seu viado Ih, alguém tá usando o criativo Criativo Sai, Pitoco Eu quero dima Eu quero dima É trigg É trigg Ah, peguei esmeralda Ah, enchi meu inventário de esmeralda, mano Que podre, véi F***, mano F***, mano Que isso, dude Sai É meu Ô, par de me matar, mano Ô, par de me matar, mano Opa, abri o baú sem querer Bosta, mano Eu vou sonhar de noite Ô, me empresta Ô, me empresta Eu também quero brincar Me empresta Que isso, o cara não empresta os brinquedos dele, mano Ô, foi mal Ô, deixa eu pegar o bagulho, véi Seu vacilão Como é que usa Ué, as ideias, mano É só isso Ah, o f*** é acertar, né Opa Solado F***, bro Jesus Valeu, vou ver se eu acho uma índia pra mim aqui no mato Sai, sai Par de me matar Bidjonho Tu não vai ganhar nada, bidjonho Game Game, rola F***, cacchetto Ô, cadê vocês, véi Vocês me abandonam agora, mano Ô, cadê vocês Dá TP Dá TP Dá TP F***, fica quieto Ih, Flash Nada Por que tem 16 negros na minha live Do nada Por que tem 30 negros na minha live, véi Entra na minha live Sério Entra, tem 30 negros, mano Olha, eu não tô zoando Tchau, vim mais BR Se eu tá no PC Não, tô no Xbox Deixa eu mandar o link Como é que tem 30 negros na minha live, mano É bug Vê aí Deve ser bug, véi 68 O que é isso, véi 68 negros, mano O que é isso, véi O Golart invadiu minha live, mano Que é isso, doido Pra mim tem 114, véi Hackearam meu canal Só pode Caraca, doido Eu vou aparecer no canal do Golart, mano Eu vou aparecer no canal do Golart, véi Ué 200 negros Ô, meu canal foi hackeado Juro, mano Hackearam meu canal Fudeu Fudeu Fica quieto, pitocó Ô, pare de me matar, seu viado 231 Que que é isso, véi Não tô entendendo, mano What? Oxi Por que, mano? Que que é isso Eu não tô entendendo, véi Não, calma aí Calma aí Calma aí Por que tem tanta gente, véi Mano, o que? Por que tem 200 negros na minha live, mano? A net do luz caiu Oxi Por que tem 231 pessoas assistindo minha live? Por que tem 231 pessoas assistindo minha live? Mano, por que tem 231 pessoas assistindo minha live, véi? Cara, tem 230 pessoas na minha live, véi Por que, mano? O ato Sei lá Oxi Do nada, mano Por que entrou tanta gente do nada, véi? O ato Mano, certeza, velho Que o YouTube bugou, mano Salve Tokicano Ah, eu não li isso, né, mano Eu não Eu não li isso, né, velho Meu Deus, eu sou muito angolagem, mano É o YouTube, mano Não Mano, o que? Calma, esse aí é bug, calma aí Não Ué, por que o luxo que tô? Ele que deve ter hackeado meu canal Eu não li esse comentário, mano Sou muito mongol Mano, por que tem 200 negos assistindo minha live, velho Nunca passou de 20, nego, mano Sério, porra Não tô usando É sério, doido Entra na minha live Pra ver se não é bug só meu Que eu tô vendo Deixa no meu canal Kelvin Nossa, PR Mano, o que, velho? Não tô entendendo nada, mano Que isso, cara Fodima Ninguém Tô jogando Tô jogando Skywars Ah, agora as pessoas Tá baixando, velho Mano, é porque entrou 200 caras na minha live, velho Por que, mano? Agora tu sai Agora tão saindo as ideias Eu tô vendo as 200 pessoas Por que tem 200 negos na minha live, mano? Eu não sou famoso pra ter 200 pessoas na minha live, velho Ai, quase matei as ideias Ué O Luxo deve ter hackeado meu canal Ele que tô muito misteriosamente Agora foi pra 8 pessoas, mano Eu tava com 2, sei lá Daí foi pra 200 Agora foi pra 8, velho Ok, peguei um hacker Da hora, demais Aqui, peguei um hacker no Minecraft Muito zica Ô Luxo, o que que aconteceu, velho? A net do Luxo caiu, eu acho Mano, olha, velho Eu tava com 300 pessoas Agora foi pra isso, mano Ah, esse aqui é o hacker, velho Tá bom então, né? Mano, que isso Por que tinha 200 negos na minha live, velho? Mano Véi Por que tinha tanto nego na minha live, mano? Meu Deus Que que é isso, mano 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 Por que há poucos segundos atrás Eu tava com 200 pessoas E agora eu tô com uma pessoa Assistindo minha live Mano 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 Eu tô em choque, velho Por que tinha 200 caras na minha live, velho? Ué, o Luxo não tá no grupo, não? Porque o YouTube multiplica as pessoas Tipo, 3 mais 3, 60 Sei Mano, porque tinha 200 Negos na minha live, véi Mano E eu e o Lushy tava zoando Nossa, na live do Lushy tem 300 E na minha 150 Ô Lushy, fala no grupo, seu veado Ó o Xbox mutando as coisas sozinho Lushy, tá aí? Ô Lushy, seu veado Cheio de música Pernilongo no meu quarto Tá escutando? Eu também não sei, véi Aí do nada começou a cair Isso foi uma invasão quieta, né? Não é possível, ninguém comentou Pode deixar aí Obrigado Ué, porque eu não tomou dano? Ah, o cara tá com machado Também não sei, véi Deixa aí Ele é meio estranho Ah, mas aquele survival Tá muito pudre, véi Eu quero survival normal Tá ligado? Ô Lushy, tu quer Ô Lushy, tá me escutando? Mas bota um survival normal Bota um survival normal É, bagulho maluco Ó, 62 Você não deve se lembrar de mim Top 10 60 pessoas Começou a crescer de novo 100 pessoas O que que é isso, mano? O que que é isso, véi? Mano Por que, cara? Pô, se essas 163 pessoas Se inscrevessem no meu canal Eu ia ficar muito feliz, tá? Só pra falar Mano Mano Se inscreve no meu canal, por favor Eu não peço nada Mano, 230, véi Que que é isso, bro Que é isso, vou mostrar pra minha mãe Ela não vai criar Só pra zoar a cara dela mesmo Não deve ter 230 pessoas Mano, por que eu tô com tanta gente, véi? Ô Lushy, fala comigo, mano Eu tô em choque, véi Lushy Me ensina esse hack, véi Eu também queria saber esse hack, mano Eu fazia toda a live, véi Mente, esquina, mãe Vai começar a falar alemão agora Meu Deus, mãe Pode fechar Ah, não Bota o survival normal, dude Eu chequei mais muito rápido Mano, por que tem tanto nego na minha live, cara? O Lushy tá em choque, véi Nem me responde mais Sem piada aí Mano, não é possível, cara Mano, 260, véi Ah, o quê? Aham Bora, bora Que isso, doido 345, véi Paguei 2 pra vir vários fakes Mas ela acha que vou mandar eles desaparecerem Gente, não é hack É a matemática do YouTube Comprei 500 espectadores fakes pra você aí Semá... Seu... Semá... É sério, véi? Ô, Lushy O cara falou que pagou 500 espectadores pra mim, véi Jogador XP experiente Mano, por que tu ia pagar pra ter 500 pessoas na minha live, ô jogador experiente? Mano, por que tem... Mano, por que tem... Não! Corrida de look block É, bora Comprei, mano Porque eles nem deixam like Pô, cara Por que tu não gastou dinheiro pra inscritos, véi? Ô jogador experiente Provavelmente deve ter roubado o cartão de crédito da tua mãe Então aproveita e compra... Aproveita e compra 60 inscritos pra mim, mano Fiz ontem na live do Crazy Caralho, isso é rico, mano Ô mano, fala quanto é aí pra ganhar 60 inscritos Já pensou minha live tomar banho, mano? Por eu tá... Por ter esses bagulho aqui na minha live É, 60 inscritos, pô Vem aí Oi Tá 500 Já 100 inscritos Quê? 100 inscritos é 1 pila Isso é mentira, né? Mano 100 inscritos é 1 pila Pera, é 1, véi Ô mano Ô, compra 100 inscritos pra mim na moral, véi 1 pila, mano Upper Town Caralho, o cara comprou o espectador na minha live, mano Valeu, cara Vé, que que é isso? Ladies and gentlemen Hello and welcome to the Lucky Block Race Que é isso, véi? Eu sou Bob E eu espero que você esteja tão emocionado como eu estou Bob The crowd's crazy excited today Who's ready? The rules are simple If you're the luckiest, then you're our winner In this race, each team will have to complete five levels of Lucky Blocks Teams will have to break all their Lucky Blocks and collect the best loot The first team to complete all levels will get three points The team with the least amount of deaths will get two points Afterward, all teams will face off in a PvP match The last team standing will get two points The team with the highest points wins Good luck and may the luckiest of you all win Valeu mesmo, véi Agora, escolha sua equipe Que Douglas, véi Que isso? Tu tá sonhando com o Douglas? Tô no azul Ô Dark, fala com o Sheldr, mano Ele tá falando contigo Ô Lux, ô Lux Eu já escolhi azul Ô Lux, tá me escutando? Ready, set, go Que isso, mano? Que mapa bem feito, véi Alguém peidou em mim aqui de leve Ah, eu tô lento, não vale Eu já escolhi azul Ô Lux, tá me escutando? Ô Lux, tá me escutando? Ready, set, go O maluco falou que 100 inscritos é 1 pila, mano Isso aí é mentira Alguém peidou em mim Ah, eu tô preso, véi Não vale, ô Ô, ô, isso não vale, véi Ô, mano Ah, eu tô lento, não vale Ah, véi Meu Deus, eu vou morrer, mano O maluco falou que 100 inscritos é 1 pila, isso aí é mentira Ô Lux Ah, Lux não responde Ah, eu tô preso, véi Não vale Ô Lux, não vale, véi E eu que tô preso, morrendo afogado aqui, véi Ah, véi Meu, que que é isso, mano Troco 500 caras na minha live, véi Que hack é esse, brr Ó, tá Eita, de noite já, mano Eu não guardei meus pintos, véi Mano, ele falou que 100 inscritos é 1 pila Isso aí é mentira Ele falou, deve ser mentira, eu acho Desmulta tá live Mano, eu não sou retardado, véi Eu tô espetando minha live Ah, mano, vai se fuder, cara Não Nossa, eu sou o rei da Lucky Block, né, mano Respeita, véi Isso aqui é de tanto olhar aí do cofre Não dá pra ouvir os cara Ô, ô, Erich Só dá pra escutar se eles botarem a voz dele, mano Eles não querem botar, não sei porquê Que que é isso, véi Ô, sai daqui, seu viado Opa Vou ganhar o bagulho Ué Caralho, mano Que escadona da hora, véi Pena que eu morri, né Senão ia ser mais da hora ainda Ué Ué Ué, porque o Luxo não tá jogando, mano O que que será que é, véi Ah, tem o mod da Lucky Block aqui E, mano, é muito mod, véi É tipo É tipo um carinha, mano Que vai falando, véi Que que tu vai fazendo as coisas Mano, tem rato, véi É muito mod É verdade, cem inscritos é um real Oxe, eu não morri Ah, mas eu voltei pra andar Deixa eu me matar então Calma, deixa eu ganhar dele Daí Daí, aí Daí não sei Que é isso, véi Tem galinha querendo me matar, mano Beleza Não Ah, tem galinha assassina Atrás de mim, mano Tem pintos assassinos Atrás de mim Ué Mano, um bruxo estuprador aqui Ah, matei ele Puta merda Esses bichos são chatos Não deixa eu quebrar, mano Ué As ideias, mano Tô com uma abóbora na cabeça, véi Nossa, ainda bem que veio isso Não, 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 não Não, não Errei do Minecraft, bro Ué Tu ganhou, Dark Wolf Ah, não E por que eu tô no andar de cima, véi Ai, véi Nossa, olha isso, mano Ah, eu vou morrer também Como é que tu tá na minha frente, doido Calma Mas como é que tu tá na minha frente, véi Não, mas eu tô falando que tu tá na minha frente na Lucky Block, véi Oh, Luxo, tu tá escutando esse som sonoro, véi, na live, mano Óbvio que sim, véi Nossa, armadura de Diamond, bro Tá, ganhei Tá, ganhei Oh, let go Mano, o Luxo tem que jogar esse aqui, véi Agora eu posso te bulinar, né Ou não Cadê tu? Óbvio que dá pra escutar, Luxo, som sonoro na live Sai, não me mata, por favor Eu tava brincando Vou tampar toda a Lucky Block agora Porra, tem galinha assassina no jogo Não Não Oh, my God Parece que quando o jogador erra o gol, mano Esses gritos que dá aí Oh, my God Mata as galinhas, mata as galinhas Aí, agora Não, não Olha eu jogar, então Que chato Ó, meu, o Lucky Block é mó foda, véi Ô, tu deixou uma Lucky Block pra trás, hein Não vale, não vale Aqui, ó Aqui, ó Não tá vendo Aqui, ó Luxo, tu não conhece o Lucky Block, véi É muito da hora, mano Como é que tu não conhece, Luxo? Não Ué Mas eu já ganhei, véi Sério? Ah, mas eu tô fodido, mas então Sei lá Mas minha espada é de madeira, mano Afiação 5 Não vou nem gastar ela se vai ter PvP Ah, agora o Luxo entrou, véi Meu Deus, Luxo Agora que acabou, mano Tu tem 3 dente, véi Ô, louco Que isso? Tu não morre, mano? Ah, meu mind tá travando Por que você tá querendo matar os outros? Ah, não sei, véi Já completei o mapa Ô, Luxo Por que tem 30 negros na minha live? Já Eu acho que já Não sei Ah, eu cheguei num bagulho final lá, mano Que falou que eu ganhei Não, mas calma aí Acho que eu não completei, não Ah, lava, não Ah, eu tenho armadura dos deuses Tá de boa Ah, beleza Cudeu, rapaz Corre, corre, corre Vai, que é isso, que é isso Não Não Mano, meu Deus Esse mapa não é mod, é ADD, ADODON Não sei o que é ADODON O time azul O time azul Acabou o terceiro nível Mano, por que eu era do time amarelo, agora eu sou do time... Mano, meu Deus Não paro de pegar fogo, véi Ah, mano, só vem coisa ruim no meu Lucky Block Qual é, véi? Ah, espada de Dima Espada Zidep, careta The blue team has finished the fourth level Sai! Pega, pega, pega Rápido, rápido Aqui não é um nada Num mundo nada seguro, Lux Toma cuidado Ai Era pra matar o Lux Não eu, mas de boa Nem sei o que mais eu tô fazendo Só tô quebrando esse bagulho Meu Minecraft a 2 FPS Meu trava pra caralho Ah, pô Sei lá Ué, por que eu tenho os negros na minha live, mano? Boa o que, véi? No criativo No criativo Metade hack, véi O que é isso, véi? O que o Lux fez pra vocês, mano? Ai, ai Os bichos não deixaram de jogar Glossiçado é meu Lucky Block Ah, é só quebrar aqui, ó Ah, é, tu não pode quebrar, né? Você pode matar, eu acho Sai da frente Calma aí Calma aí Eu tô com uma espada de madeira ainda, véi Calma aí Você conhece o It's Dead or Cut? Conheço, véi Ô Lux Eu vou te falar uma coisa agora, mano Tá ligado? Corre Tá ligado quando eu for acabar minha live? Lux Tá ligado quando eu for acabar minha live? Ela vai tá em formato de vídeo, né? Tu vai... Tu quer apostar quanto? Que vai tá 2 mil views ou alguma coisa assim Pelo... Mano, mas como é que... Como é que aquele cara ganhou, mano? Os bagulho, cara É jogador... Esse louco aqui Como é que o maluco fez aquilo, mano? Tá, porque eu tô... Porque eu tô preso, véi Ô, eu tô preso, ô Ô, eu tô preso, véi Ô Ô, Dark Wolf Eu tô preso, véi Ô Ô, Dark Wolf Ô, Dark Wolf Eu tô preso Me tira daqui Eu tô preso, eu tô preso, véi Meu Deus O que que eu faço? Sai, 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 sai Tu tá me tirando, parça Mas tu tá me... Ué, eu peidei, véi Escutou? Ah, não Dark Wolf peidou Ah, tu tá me tirando, né, parça Quer tirar PVP Correndo Minecraft, né, mano? E eu tô com a armadura dos deuses, parça Ô, meu dedo tá doendo Pausa, pausa, pausa Meu dedo cansou Isso não vale no PVP, mano Um dedo cansado e outro não Ô, não vale Eu tô cansado, véi Ah, tu é desses? Então, né Vou tomar minha poção de força aqui Quero ver... Me mata, então Vai, me mata Me mata Quero ver o que que tu vai fazer Depois que eu tomar minha poção de força Ai, ai, Luxo Se eu fosse você Eu ia correr Que isso? Tudo mais Ô, tu tá com o Lucky Potion, né? Tá com o Lucky Potion Tá com o Lucky Potion, né, mano? Não é possível Não sei, véi Ah Mano, por que eu e o Luxo tamo preso, véi? Eu que tô atirando, dois Acho que eu sou trouxa Ué, por que eu não morro, mano? Agora que eu vi Tô nada, dude Desejo de ter click Até que é lazer Eu não tô com resistência Ah, eu tô assim Ah, que podre, véi Por que eu tô batendo e tô cansando o meu dedo? Mano, eu tô muito ansioso pra fechar lá e viver quantas vil vai tá, véi Dark Wolf Tira a gente Tira a gente Tira a gente Ô, Dark Wolf Tira a gente, dude Ah, o Dark Wolf não tira a gente Ô, Luxo Cadê o Dark Wolf? Ô, o Dark Wolf nos abandonou, véi Ô, tira nós daqui, mano Meu Deus Eu vou pegar meus pintos Calma Tira a gente 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 Obrigado. 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 The yellow team finished all the levels. It's PvP time. PvP match begins in thirty seconds. And the team with the least amount of deaths is... The Blue Team! They get 2 points for dying the least! PVP match begins in 5... 4... 3... 2... 1... Fight! Voltei! 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 Fui pegar meus pintos! Calma! 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 Não mata! Não mata! Não mata! Véi! Beleza Lux! Valeu por me matar! Me matou quando eu tava parado esse noob! Reinicia! 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 Mano, tem 300 pessoas vendo vocês, aí vocês não vão passar vergonha no PVP, né? O Luxo toma um combo! Blue Team won the PVP match! They get 2 points! And the winner is... The Blue Team! Congratulations! Eu ganhei! Now, flip the switch to get your sweet victory! Apertei! Apertei! Ai ai! Vocês são meus servos agora! Eu vou apertar essa próxima vez, galera! Apertei! É isso agora mesmo, cara! Vão averiguar! Ficou primeiro? O que é isso? Eu não quero lavar a louça, mãe. Quero. Blush, tu vai ver como é legal, velho. Tu não jogou desde o começo, mano. É do console, velho. Salve, Pedro Lucas. No Minecraft Antiguo, Lush. Aham. Eu também tenho skin no Minecraft Antiguo, velho. Oh, cadê meu Instagram aqui, doido? Oh, Dark Wolf. Tu não botou meu Instagram aqui, velho. Qual é, truta? Aqui, ó. Por que meu Instagram não tá aqui, velho? O que? Eu não botei ninguém. Puta verdade, velho. Falem agora, pra eu ver se sai. Senhoras e senhores, Olá e bem-vindos à Renda do Bloco. Tô com a armadura, mano. Eu sou o Bob, e eu espero que você esteja tão emocionado como eu estou. É verdade, velho. A gente está louco emocionado hoje. Quem está pronto? Ué, eu tô com a armadura, mano. As regras são simples. Se você é o mais lento, então você é o nosso ganho. Nesta corrida, cada time vai ter que completar cinco pontos de blocos de sorte. Os equipes vão ter que romper todos os seus blocos de sorte e coletar o melhor loot. O primeiro time para completar todos os pontos vai ter três pontos. O time com o menos de mortes vai ter dois pontos. Após a ordem, todos os equipes vão enfrentar em um jogo de PvP. O último time para estando vai ter dois pontos. O time com os maiores pontos ganha. Boa sorte, e que os mais luchos de vocês ganham. Agora, escolhe seu time. Me escolheu aqui. Eu sou vermelho. Eu vou no... Amarelo. Eu vou no vermelho de Inter. Internacional, internacional. Internacional, seu noob. Oxe, eu não quero essa merda aqui. Aí, agora. Tá, eu vou apertar. Ready, set, go! Ela vai te tomar no... Ué, porque a Lucky Block não quebra, não vale, mano? Mano, bugou tudo pra mim, velho. Bugou, 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 bugou. Mano, meu... Virou, virou os olhos no meu FPS. Mano, meu Minecraft bugou, velho. Você errou. Mano, ah, eu não morro, velho. Mano, eu não morro, cara. Eu não consigo coisear de novo. Tá, eu morri e não renasci. Ah, foi. Mano, que isso, velho? Porra, eu não morro. Tudo por culpa do luxo que entrou no mapa. Vamos survival! Vamos survival! Vamos survival! Não, vamos survival normal. Survival padrão, Minecraft, velho. Tá, a gente não vai pegar nada no direitivo, então. Survival padrão. Survival padrão. Ok. Survival padrão. Eu vou entrar naquele mesmo mapa, pra não ter que criar oito, beleza? Mas eu vou... É pra esse criar oito pra demorar, velho. Então, bota padrão, velho. Bota padrão. Sem mod? É, sem mod. Por que sem mod? Sem mod é tão legal. É mais da hora. Não é, não. O mod adiciona várias coisas boas. Espera aí. É verdade, velho. Por isso que a gente caiu daquela partida, eu acho. Hum. Eu acho que eles acinzentaram de novo, velho. Eu acho que eles acinzentaram de novo, velho. Por que eu ainda tô no Lucky Block? What the... What's happening? Tá, eu saio do mapa. Tirei de conectar, tipo? Vou pegar água. Mas eu mandei tão legal, velho. Se eu vou sim, mandei a... Tá bom. Criei um mapa pra vocês aí, então. Mano, eu não vou criar um mapa salvável e deixar no meu HD, velho. Tô cheio de mapa, velho. Survival sem mod. Oi. 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 Calma, calma, calma. Survival sem mod. Survival sem mod. Survival sem mod. Survival sem mod. Oh, Dark Wolf. Ruluxo fazendo música na minha live, mano. Eu vou tomar copyright. Survival sem mod. Survival sem mod. Survival sem mod. Oh, Dark Wolf. Vamos survival sem mod, doido. Criam o app, então. Criam o app, então. Mas eu tenho nat dupla. Tem que ser no realme, senão não dá pra entrar, véi. Criam o realme Survival, aí. Mas tu tem que pagar, véi. Ué. Tava na minha bag. Tá. Eu acho que tá. Eu não sei, véi. Deixa eu ver. Tava na minha bag. Tá. Eu acho que tá. Tá não, tá voz. Tá não, tá voz. Tá não, tá voz. Caiu minha live. Não acredito. É, a gente tá parado no lobby que não usam otário, mano. Quero jogar, véi. O Dark Wolf. Tô precisando fazer um hangout funcionar. Alô. Alô. Ué. Uma Minecraft crashou. O Dark Wolf. O Dark Wolf. O Dark Wolf. Nossa, véi. Ô, ô, Du. Tu não viu que tinha 500 caras na minha live, mano. Perdeu, véi. Alvivaço. O Du. Free Fire é meus ovos, carrai. Ah, eu tô desculpando. Cree aí, Lux. Ô, Lux, mas como é que tu vai criar um realme sem pagar? Ah, eu tô desculpando. Não é que tu vai criar um realme sem pagar. Tchau, muito bom. Oh my... ...quatch... O Lucho! Que isso mano? Ah é grátis mas é uma porcaria também Mano cês não joga cara, foda-se vocês também mano, não quero saber Mas tu vai ter que pagar Lucho Mano cês não joga cara, é verdade, eu do passado, eles não joga Bem eu to jogando com o Becraft, cês não jogam mano, cês não tomam a iniciativa pra jogar Vai entrar onde? Tá Vou ter que comprar um realme nessa porra Pra conseguir jogar a Survival Toma no cu nunca sei encaixar com o buraco Meu pai Não, quase errei o botão verde, deixa eu botar bloco Pra tu ver como eu jogo Vem pra carai O cara deu dois mil de caber em mim mano Ô Lucho, porque ta voz não sai mano, bota ta voz ai Lucho Lucho bota ta voz ai, ô Lucho bota ta voz, ô Lucho Tô 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 Oi Ai 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 Cê não peita parça, cê não peita Ah, pena que tu dá dois mil de cada dano que tu dá em mim né Tá Sensibilidade, sapo Sensibilidade nossa aqui, ó Vou botar 75 Carai Carai Isso eu penso faz tempo já mano, sabia? Tu ta falando comigo é? Já to a tempo mano Pescado não trava Nexbox Mano, eu não sei trocar pros item certo, véi Ainda bem que esse cara é mais ruim que eu Ah mano, eu não jogo nada no teclado e mouse, véi Vou jogar no controle, eu acho Meu Deus, começou meus pais gritar agora Pra aparecer na live Sai seu viado Que isso, o cara ta com enderpeel em mim mano Ah não Não vai ficar atirando de flash em mim né mano, tu não é um escroto desse nível né Ok, o cara é daqueles escrotos que fica na ilha tirando flash e não faz mais nada da vida no jogo Ah, agora tu recua né mano Seu lixo Te matar vai ser meu maior tesão hoje Vai espada Vai espada Ai velho, que mentira mano A ver T e Fla Seja Acabá Mãe de Crafchie Bear Ai, cadê o último cara, velho? Ai... Ai... Que isso, velho? Tu gosta de roxo, mano. Tá luxo, tu não vai jogar, não? Ô, bota tua voz na live, mano. Meu Deus do céu, cadê o cara, mano? O cara deve ter se escondido. E eu não vou me matar pra dar win pra esse cara não, foda-se. Cadê? Tá aqui, por aqui. Tava na minha bike e no meu pezinho... Não tem nem danar aqui. Luxo, bora jogar? Bota teu áudio, mano. Qual é a truta? Que isso, eu gravei. Vou mandar pra tá crush. Foda-se, me matei. Parabéns, cara aqui ficou escondido. Você joga muito. Puta, a crush não me respondeu, tu acredita? Ela é maior desumilde, mano. Ah, tu tá... Tu tava ontem falando com ela, então. Que isso, Luxo? Cês vão na igreja pra pegar as crentes, velho. Ah, não. A cara do Luxo. Sabe que sim, mano. Isso, Minecraft. Trava quando eu vou pular. Calma aí, deixa eu matar esse Steve do Minecraft. Vai, véi. Tô. Oxe, que que é isso? Ai! Easy, bro. Não abre o túmulo do cara, mano. Oi. Oi, Silva. Que que tu me mandou? É nude data crush? Quero não. Sou cristão. Eu já vi essa guria aí, mano, em algum lugar, véi. No Face, eu acho. Que que tem ela? Sério? E daí? Ah, me matei. Tá, porque tu mandou isso, mano. Tá retardado, véi. Ah, é verdade. Deixa eu voltar pro lobby. Calma aí. Deixa eu aceitar, pare. Vai, carai. Quê? 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 Meu Deus, tá namorando não. Ô, bota tá... Eu não vou falar mais contigo enquanto eu não botar a tua voz na live. Não vou. Cadê? Ô, bota a tua voz na live, mano. Par de namorar, véi. Ela é cristã, mano. Tu não tá vendo? Eu não sei, véi. Ela tá no shift, mano. É Júlia. Juiz... Ih, sumiu. Sumiu, sumiu. Carai, até corno, mano. Ela é crente, ela não quer namorar. Já que você é cristão, sabe o que o baiano foi fazer na igreja? Não. Nunca nem vi. Botou a tua voz na live? Para de mentir, véi. Ah, é que tu não tem microfone, né, mano? Mano. Cantar pagode. O que o baiano foi fazer na igreja cantar pagode? Não entendi. Essas piadas de boteco eu não entendo, mano. Puta, já que eu tô jogando com luxo, eu tenho que limpar os baús antes de eu me equipar, né, mano? É foda. Não, peguei tudo já. Ó, pega tudo aí. Mas pega, hein, homem? Ih, meu Minecraft crashou, véi. Eu não consigo fechar. Aí, foi. Afiação sete, véi. Tem uma espada de jima. Não, derruba o maluco ali, ó. Ah, eu sou muito lerdo, véi. Mano, é muito cara. Corre, 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 corre. Eu vazei, eu vazei, eu vazei, eu vazei. Carai, véi, vou deixar o luxo morrer, não. Vou matar o Steve do Minecraft. Caraca. Tudo culpa minha, meu Deus. Onde é que tu morreu? Vou vingar a tua morte. Ai, vou comer a bunda desse cara. Ui. Não. Corre. São muito AP, são muito AP, são muito AP. Tá de buenas. São... Vocês são muito AP. Que que tu falou que não adianta de nada? É só pular e tacar bloco no chão, mano. NÃO! Tu... Matou. Seu tchola badachola. Mano, eu quero ver com quantas mil visualizações vai tá essa live depois, mano. Ah, full game não, mano. Fuck, man. Mentira. Ué, eu entrei com outro cara, velho. Ah, eu não acredito. Calma, eu vou achar que nem um maníaco. Vai tentando, o meu também dá isso. É sério que não dá pra quebrar baú agora, mano? Que lixo. Como assim tiktoker? Faz 20 tiktok? Tá falando? Eu não. Sai fora. Ficou de viado. Ô luxo, isso não é coisa de crente ser tiktoker, velho. Qual som? Não. Caralho, minha mão tá dura de tanto jogar já. Hámin chumé, þeim... Valmi que fai. Gets, gets look. Gets, gets look. Yamami, mamma mia. Getz, getz, lo Getz, getz, lo Ah, tô no meio de uma partida Nossa, eu fiz a put mais rápida da minha vida Ah não, muito ruim Vai ficar ruim, mano É muito ruim lá, mano Nossa, é muito bugado, mano É muito cara, espalhado Não dá pra jogar Ah, é muito ruim, mano Eita, tô bugado, bro Quer jogar o que, então? Ah, mas tinha que ser survival nosso Não, onde os outros podem vir estragar, mano? Tá ligado? Bota aí, então Getz, getz, lo Getz, getz, lo É life bot? Tu sabe o que é life bot, né? Não É vida de bot Life bot Caralho Que sabonete As ideias Nossa, vou botar essa cabeça na minha cabeça Calma aí Que isso? Eu botei a cabeça, velho Ó Tô usando a cabeça, mano O que está acontecendo, mano? Seu leitor de minijogo Vamos ver Capture, deflag, battle royale Battle royale Luxi Vamos battle royale Ué, mas eu nem entrei no teu bagulho, mano Cadê tu? Não Ah, é como é que tu entrou, velho Ui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Minha namorada, velho Achei minha namorada Caralho, ela te viu Ela sumiu, velho Ela explodiu e evaporou Que? Ah, ué Qual? Ah, tá Entrei Mas nem deu pra escolher nada, mano Só entrou direto Caralho, battle royale no Minecraft, bro Jesus Calma, deixa eu ver uma coisa, mano Calma aí, deixa eu ver uma coisa Fica quieto Não sei, velho Evaporei Que? Ué, como é que joga? Que isso, doido Eu não tô vendo Tá tudo bugado pra mim, mano Eu tô caindo nesse monte O castelo, o castelo O castelo Por que na água? Não tem nada na água, velho Tô Tô caindo na água, velho É Ah, eu tô aqui? Ah, não Tu não tá aqui, velho Eu tô caindo sozinho, mano Mano, você tá de sacanagem Que dá pra construir, velho Não acredito Já caí Ah, mano Tu fez eu cair na água, velho Agora eu tô sem item, mano Ah, vou morrer por tua culpa, bro Como a água é longe? Tá aqui do lado Tu não foi na praia, né? Eita, safe, bro Jesus Ah, mano Tem cara aqui, velho Ô, Lux Tu fez eu morrer, mano Opa 50 44 Ah, tô sem nada, Lux Vou morrer Não tô com arma Pô, Lux Tu trollou na sessão, parça Deve ter um viado atrás de mim Ah, não Tô correndo Caralho O mapa tá na minha boca As ideias Eu tô com uma picareta só Pô, não tem item, velho No Fortnite tem um baú Nesses bagulho Dá pra quebrar as coisas Dá pra quebrar as coisas, né, mano? Mano, eu só quero um item, velho Pra matar alguém Só isso Onde é que eu achei item, pô? Como no chão? Não achei nada até agora Mas eu não vejo, não Ó, um carro aqui Um carro tem nome Explode Trap Ah Ué Caralho Botei uma armadilha aqui Ah, beleza Mano Ó, tu aqui Ó, tu morrendo aqui Corre, doido Eu tô Foi mal, foi mal, foi mal Eu tô Eu tô com o coração Não posso, não posso Ele foi atrás de tu Ainda bem Tô sem nada Ai Morreu Onde é que tu tá? Cadê tu? Eu morri? Sim, é um maluco Que tava te perseguindo Vem atrás de mim Eu tava com o coração só Me resta, velho Pega meu cartão E me rila na van Cadê meu cartão, bro? Pô, não acha nada, né, mano? Eu não consigo te assistir, bro Fala qual casa tu tá? Ah, mas tem vários tijolos Que isso, velho Ó a zona, mano Ó a zona, ó o gás Que da hora Cadê tu no bagulho de madeira De tijolo É cheio de coisa de tijolo Pô, luxo Eu vou ter que ficar olhando pro nada Eu nem sei onde é que tu tá, mano Carro amarelo Carro amarelo Carro amarelo Carro amarelo Lô Lô Não tô te vendo, mano Tu tá numa cidade? Ah, eu vi um carro amarelo Fica aí, fica aí Ah, agora eu te achei Pode seguir Que pode Seguir Que eu tô aventura Que eu vou ficar te olhando Atrás, atrás Não tem nada Tu tá me vendo, é? Tava na minha bike E no meu pezinho Ou um tenis da Nike Que isso, eu posso abrir as portas São fantasmas Nada Depois Tamanho limpa E aí Vamos lá. Vamos lá. Já, rapaziada. Ele morreu. Que noob. Ai, que cara noob, mano. Esse luxo, velho. Meu Deus. Só ele mesmo. Cara mais noob. O cara te matou. O cara te matou. Não sei. Ele te achou aí, doido. Que isso, man? Bota outra partida aí. Apertei. O que está acontecendo? Estão me brincando? Caralho, muita puta ria, velho. Cadê tu? Eita, começou. O que está acontecendo? Nem. Tá, calma. Fica tranquilo, bro. Cai aonde? Hã? Que casinha? Que isso? Eu buguei, mano. Eu não consigo ver nada. O hospital? Ah, ali. A casa? A casona? De concreto? Ah, não vi, mano. Estou caindo na... Estou caindo na torres tortas, velho. Fudeu. Tem que fazer não, parceirão. Puta, mano. Caí num lugar muito ruim aqui, bro. Caralho, funcionando muito. Me matei de queda. Top. Top, nice, very good. Ah, não gostei desse barulhar aqui, luxo. Vou ser bem sincero com você. Tu não acha item, bro? Travado pra desgraça. Olha o cara aqui, já vai me matar. Morri. Quitei. Ah, vou voltar pro lobby. Voltei, voltei. Vou jogar... Sky Wars. É. Sim. Estou um pouco lagado. Vamos ver se é que nem o de antigamente que eu jogava no celular, os mapas, velho. É. Nossa, tu também jogava no celular, velho. Que tinha mapinha da abelha, do foguete, mano. Nossa. E o foda... O mais foda era usar hack nesses servidores, mano. Tu podia voar, matar os caras. Tu nem tomava ban, mano. Nossa, pior que os mapas de antigo, velho. Tudo igualzinho, mano. Que nostalgia, velho. Por que eu botar lápis lazuli, mano? Faz ideia. Lifeboat é um do servidor... Me matei. Lifeboat é um do servidor mais velho que tem, mano. Ué, eu me matei e tô vivo ainda. Liguei o hack. Eita, o servidor é bugado, mano. Eu não consigo construir uma ponte pra cima. Vai ter um baú dentro dessa água aqui. Nossa, velho. Eu ainda lembro certinho, mano. Nossa, que nostalgia, velho. Top que não tem armadura, né? Esse servidor. Tá merda. Quando eu vejo um comentário bom que deu like, eu penso. Era pra eu ter comentado isso. Quando eu vejo pessoas fazendo esse tipo de comentário, eu penso. Caralho, seu arrombado. Tu tá me copiando, é? Que demais. Comentário zica, mano. Havaí bloco. Meu Deus, não sei jogar Minecraft. Jesus, bro. Ai, ai, tô clicando no botão errado. Goloy de nível 10. Ai, ai, vai dar pra quebrar o baú. Ué. Eu quebrei um baú cheio de item. E veio um baú na minha mão. Sem item. Tô ainda tá no Battle Royale, velho. Que isso, jogador de Fortnite, né? Mano, esse lifeboot é muito bugado, velho. Juro. Aí sim que essa é uma merda. Ia tá todo mundo de hack. Meu Deus, não consegui. Are you serious? Meu Deus Vai tomar, parça O cara se matou, pareceu Eita, dude, que cara cagado Meu Deus, véi Só tem cara mobile aqui nessa desgraça O cara voou com o meu combo fly Ô, Lux Tu tem noção que nós jogando esse Minecraft Aqui nesses Skywars A gente tem nostalgia, né Essas crianças que estão agora jogando Elas não sabem que um dia isso vai virar nostalgia É, uai É Puta que merda Que merda Ó, essa coisa é uma merda O cara bugou, coitado dele, mano Que isso, doido Tem muito cagado, doido Que barulho é esse, véi, Pio Caralho, coitado do gato, mano Ele quer leitinho Não dá leite pra ele, é Por quê? Lux Por que eu não posso dar leite pra ele? Mano, mas ele é um gato, véi Como eu não posso dar leite pra ele? Por quê? Mas ele tomou o quê? Água? O gato não toma água, véi Ah, mas então Ele toma leite da mãe dele? Joga For 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 Oh, Lux Convida aí pra party, bro Nossa, véi Essa live deve estar com umas 3 horas, né 3 horas de live, mano Que isso, parceirão Tô no lobby também, bro Hã? Puta que pariu Deixa eu fechar a parte do meu Pra ficar gritando Que não tem roloide Ô, Lux Cadê tu, bro? Vai, bota Survival aí Survival Lagado Mas tá bom Tá valendo Ah, mas não tem graça, véi Tu faz amizade com os outros E me larga E daí os outros me matam Nossa Caralho Ué, porque eu tô com livro Save Ah Tem cheat Tem cheat, véi Ô Uber VIP Tô parado Ó, tem um cara aqui Doido Eu vou matar ele Eu vou matar É Ô, a skin dele é de fogo Ô, cara Olha pra mim Olha pra mim Mano, a skin dele é muito top, véi A skin dele pega fogo Doido Que isso, doido Tô no deserto Tem baú, véi Ele vai roubar tudo Barra TPA Tá, e aí? Jogador não está online Ah, tu fala quando eu botei Eu botei já Barra TPA 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 Accept Espaço Sim, sim, sim Shellder O jogador não está online Você não pode construir Ou quebrar blocos Nessa área Ué TPA Accept Eu não botei barra, mano TPA Accept Shellder E o don't have permission To use prosseguir Mano, dá ATP pra mim, então Como é que dá ATP? Ah Calma aí Aqui, ó Amigos e equipe Adicionar um amigo Calma aí Shellder Shellder Estou Mas tem um livrinho, mano Envie aí Pedido de amizade aí Vê se chegou Chegou? Vê no livrinho Então aceita Ó Seu amigo Shellder Veio até você Ele estava E não sei o que Tu veio até aqui? Ó O Stevie Fazendo a casinha dele Que bonitinho My gift to you Eu te dou essa casa Tem uma placa O Lucy Da ATP O Lucy Meu Deus Que isso, véi? Tô morrendo, bro Os caras compram a área aqui Pra eu não conseguir entrar nelas É isso mesmo Eu não sei da ATP, mano Por que TPA, véi? Barra TPA Barra TPA Shellder Pedido de teleporte Enviado para Shellder Nossa, um monte de coisa, véi Tô parado Que isso, mano Por que tem tanto cara aqui? Eu não gosto disso E se eles resolverem me matar? Bora roubar, então Ó o cara fudindo Ai, foi mal Deixa eu fazer uma espada Pra poder me defender Desse Noia Que desumilde Pede um fudindo Pra mim Free Fire Ó os caras achando Que eu vou matar eles Quero tudo Quero tudo Quero tudo Ah, não tem nada Oh, se matar Dropa os itens Eu vou matar esse Steve Que tem uma espada encantada Por que? Eu vou matar esse Calma, calma Tem um cara de espada Aqui atrás Cuidado Não mata ele não Tu me ajuda a matar todos eles Tu tem uma espada Pega a madeira aqui Pega a madeira Vai, dropei aqui Vai, vai Não Eu vou matar primeiro o Steve Eu vou matar primeiro o Steve Ele tá num buraco aqui Ih, eu vou matar o Steve Ele não morre Matei Matei, matei, matei Ele... Nossa, ele tinha muita espada Luxo Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Rápido Coitado, mano Matei o Steve Ele tava cheio dos itens, véi Eu tô me sentindo um pouco culpado Pega aqui, pega aqui Pega aqui, espada Pega duas espadas aí Ele não tinha... Ah, ele tem maçã só Mas é pra mim Foi mal Dropei duas Vamos matar todo mundo agora Vamos atrás dos caras Por quê, velho? Ó os caras aqui Disfarça Eles não sabem o que a gente matou Vamos matar esses dois Vamos matar esses... Nossa, tem quatro aqui Vamos matar eles Vamos matar eles Eu vou botar Hello Não vai, cara Não envia Vamos matar Vamos matar Vamos matar Por quê não? Por quê? Não vamos, mano É três caras só Contra dois Calma, só cuida pra não me matar Os outros não viram Calma, fica Fica tranquilo Os outros não viram O verde tá atrás de tu Cuidado, cuidado, cuidado Eu vou atrás dele Eu vou atrás dele Tô matando o verde Tô matando o verde Tô matando o verde Matei Eita, ele tinha muita coisa Aonde, 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 aonde? Aonde, aonde, aonde? Ó, eles tão pedindo Please stop, mano Tô com pena, véi Eu acho que são Coitado dos caras A gente tá matando na... Tô me estragando O mundinho dos caras Tu pegou comida? Me dropa um pouco Eu tô sem nada Me dropa um pouco de comida aí, pô Me dropa um pouco de comida aí A gente matou os caras Ó, mano Vamos procurar os caras E vamos matar eles, véi Todo mundo, todo mundo Aranha na água Que isso, doido Ai, ai Ué, aranha não morre não, véi Eu posso te matar? Vamos procurar os caras, então Mas... Não tenho experiência Nem lápis lazuli Vamos, vamos Cadê os caras? Vamos matar, carai Nós somos assassinos do servidor Imagina, nós matamos o Fujima, mano Eu e tu Vamos em cima do Fujima sozinho, véi Óbvio que vai, mano Vai que ele é ruim no PVP, pô Mano, eu tenho 11 Eu tenho 11 bagulho, véi Como é que fala? Eu tenho 11 Obsidian, mano E bloco infinito, praticamente Eu tenho 11 Obsidian Tu quer ir pro Nether? Olha ali, olha ali Tem um cara, tem um cara Vem, vem, vem rápido Vem, vem Pra lá, ó Pra lá, tá vendo o Nick ali em cima? Calma, não vai com a espada na mão Não vai com a espada na mão Senão ele vai perceber Mano, a gente tem que botar na cabeça Que ele também vai querer nos matar Ele tá me olhando Ô, não vamos matar esse cara, véi Ele tá com uma picareta de pedra Vou dropar o meu melhor pra ele Esse cara não tem nada Não vamos matar ele, mano Não vamos matar ele Não tem nada Tem uma espada encantada Com uma fiação 1 Ó, ele falou obrigado, mano Ele falou obrigado, ele falou obrigado Coitado desse cara Não vão matar ele, não Não vão matar ele, não Coitado, mano Ele tá pobre, véi Ele deve ser uma criança Olha, ele tá fazendo o mundo dele, mano Ele tem a mente tão limpa Que ele nem suspeita Que vai vir alguém um dia Matar ele aqui Nesse servidor público, mano Coitado do moleque, véi Olha, ele fazendo a casinha dele Mó humilde, mano Não mata ele Coitado Ó, ele fazendo a casinha toda bonitinha, mano Ele tá naquela fase Que ele vai passar nostalgia, véi Não mata ele, mano Nossa, eu tô com muita pena dele, véi Eu sei que tu vai querer matar ele, mano Não faz isso Coitado dele, véi Vou botar umas tochas pra ele Coitado dele Ele deve tá Mãe, eu fiz amigos no Minecraft Mãe, vem cá ver Caralho, luxo Salvei da vida Oxi O bicho me dropou nove carnes, véi Esqueleto Dropei uma de pedra Coitado do moleque, mano Ô, véi Caraca, mano Não mata Ele bateu sem querer, véi Ele queria bater no zumbi O que que é isso? Ô, ele me bateu Não mata ele Ele só tá Não tá querendo que a gente atrapalhe Tu vai matar ele, véi Ô, vamos matar ele Não, coitado do cara, véi Olha Ele não sabe nem jogar Coitado do cara, mano Mas ele é gringo, luxo Ele é rico Ele é gringo, mano A gente é brasileiro A gente é fodido na vida A gente tem que matar ele Sai daqui, luxo Ele é meu amigo agora Vai embora Não, vai embora Eu tô com meu amigo agora Eu vou largar a escola Eu vou largar tudo E vou viver o Minecraft com ele, mano Luxo, vamos abandonar ele, vai Eu vou dropar um pouco de flecha E vamos deixar ele viver a vida dele E vamos atrás matar outras pessoas Esse moleque não merece ser assassinado Ele tá fazendo uma casa muito feia Coitado Dropei flecha pra ele Aonde? Mata, vai Só vai, só vai Seco, seco, seco Corre, doido Ele quer nos matar, véi Corre Ele, ó Ele, 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 ele tá mentindo Ele quer fazer timezinho que nem nós E depois vai nos matar Ó, esse cara vermelho que a gente matou Corre, corre Corre, o cara vermelho a gente matou Eles tão mentindo Corre Corre, corre A gente matou o cara vermelho Ele pediu ajuda pro Fujima Corre, corre Ó, esse vermelho a gente matou, véi Ele tá nos enganando, mano Corre, Luxo Sério Corre Vamos, eu e tu tentar matar esse Fujima Luxo Por quê? Vai dar sim, mano Bora matar esse cara, véi Não Não tem Vamos ver, vamos ver Ele quer nos levar em algum lugar Bora, bora Segue ele Vai, vai Tamo te seguindo, bro Ih, ele tá levando nós sozinho Pô, matar ele Ai, o vermelho O vermelho quer me matar Ele pegou uma espada Que isso, véi Ele tá levando nós pro calabouço, mano Cuidado, véi Sai daqui Ô, foi mal, foi mal Eu não cliquei em tu Eu não cliquei em tu Não cliquei em tu, pô Eles vão querer me matar Agora que eu te bati, véi Luxo Tu mata o vermelho E eu ruxo no Fujima Pô, Luxo Pai de ser cagão, bro Eu vou matar esse cara, véi Bora, bora Não vamos perder A gente vai matar, véi Pô, por que tu tá com medo de matar? Olha esse cara, mano Ele não sabe nada de PvP, véi Ó, a gente mata esse vermelho Que tá afastado Daí a gente vai no Fujima Fechou? Por quê? Ah, vai se foder, Luxo Tu vai mijar, mano Ih, meu Minha net caiu Luxi, bro Hey, bro Eles andam no ataque, quer ver? Pô, o Luxo foi cagar, mano Não acredito Vai deixar nosso Fujima escapar, véi Pô, vai, Luxo, mano Eles querem dar um Fujima pra nós Tu fica cagando, véi Vem, Luxo Eles tão comigo sozinhos Se eles me matar, véi Uh, Witch on stone Vamos matar eles, pô Por quê? Por que não? Mas, mano Por isso mesmo, é Vamos matar eles Vamos matar eles, véi Eu tô pegando um monte de item Ah, não sei Tu não quer matar? Tu não quer as coisas, então Tá, eu vou Eu vou, ó Eu não vou nem te pedir Eu vou no vermelho E tu vai no É que nem matar porco, Luxo Tu não pode ter pena de matar um porco Entendeu? Ah Cadê? Mano, eu tô com muita pena Eu tô com muita pena Desse que eu fiz agora, véi Juro Mentira Não Ah, ele tá brabo comigo Corre, corre Vamos no Fujima Vamos no Fujima O Fujima vai querer nos matar Ele quer me matar Não O Fujima matou ele O Fujima quer matar ele O Fujima quer matar ele Vamos matar o Fujima Ó, o Fujima quer matar ele Ah, não O Fujima não cai Derrubei, derrubei Vai, corre Corre, corre Oh, eu quero uma parte, hein Sai fora Ele vai pegar de novo Cuidado, cuidado, cuidado Não Não, não, Luxo Não acredito, véi Ah, Luxo Porque, ah, eu morri, mano Não acredito que tu morreu pra ele, véi Mano, como é que tu não pegou os itens dele, véi? Perdemos tudo agora Calma aí, deixa eu fechar minha live Tem muito tempo de live já, mano Não, pior que não Pô, Luxo Tu não pegou os Fujima Pô, Luxo Pô, Luxo Tá falhando na São truta Não serve Nem aceita, mano Ah, vou jogar no controle Pô, Luxo Tá falaranão Eu vou jogar no controle Assim, como eu Vou jogar no controle